O assunto de hoje do Fala Defensor é um assunto muito delicado e muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar agora, para você que está nos acompanhando, não é? Para você que está agora aqui também acompanhando o nosso fenômeno Fica Alerta, que a descoberta de uma gravidez é geralmente um momento de grande alegria e expectativa para muitas famílias, não é? No entanto, também pode gerar conflitos e medo, especialmente quando há dúvidas sobre a paternidade da criança. Para falar sobre esse assunto delicado, nós convidamos a subdefensora pública geral, a Thais Moreira, para falar sobre as questões de pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade durante a gestação. Você pode também interagir conosco no 3520931 ou pelo nosso YouTube. Mais uma vez, boa tarde, prazer tê-la conosco, para a gente poder trazer um assunto muito importante do Fala Defensor. A gente fala muito que a gravidez é sempre um momento mágico, mas às vezes há conflitos também quando alguém desconfia de que a paternidade talvez não seja daquele suposto pai, digamos assim. Boa tarde, Defensor. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Prazer é nosso. Por participar aqui do seu programa e realmente tem essas questões, né? São muitas questões quando a pessoa fica grávida. Diante de tantas dúvidas ainda surge essa questão em relação à paternidade, né? Então tem essa questão que algumas vezes, alguns pais, eles não assumem essa paternidade. Então a gente precisa ver quais são os direitos e quais são os deveres desse pai. É uma pena, né? Infelizmente. Exatamente. Mas se tem dúvidas, talvez vá buscar, mas desde que não esqueçam que ali tem um ser que está sendo gerado, que foi gerado com muito amor e tudo mais. Muito bem, doutora Thais, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a pergunta dos nossos telespectadores pra esse bate-papo que é importante. Vamos ver. Olha quem faz a primeira pergunta pra senhora, doutora Thais, é a Marcele dos Santos. Ela pergunta o seguinte, o que fazer quando o pai da criança nega a paternidade? Tenho que esperar o exame de DNA para pedir pensão? Essa é a grande dúvida, né, doutora? Isso. Então, Wilson, na verdade, são duas perguntas e eu vou responder parceladamente. Primeiro é o seguinte, infelizmente, ainda hoje acontece que muitas crianças ainda são registradas apenas no nome da mãe. Então o que essas mães devem fazer? O que elas podem fazer? Elas podem se dirigir à defensoria pública justamente pra buscar a inserção do nome desse pai. Então, inicialmente a gente tenta um acordo, né, tem um projeto que é Vem Conciliar Faz Bem na Defensoria Pública. Então, inicialmente é tentado um acordo, é chamado esse suposto pai para fazer uma tentativa de acordo, pra inicialmente ele reconhecer espontaneamente essa paternidade. e verificar outras questões, como a guarda, a pensão, o direito de convivência. Agora, não sendo possível esse acordo, de imediato é ajuizado uma ação de investigação de paternidade. Tá ok? E a outra pergunta foi se pode realmente ter essa pensão sem ter o exame de DNA. Entendi. Então, na verdade, tem essa possibilidade, chamado os alimentos gravídicos. Ou seja, quando a mulher está grávida, né, quando a mulher está grávida, ela realmente, ela, é, ela precisa, né, precisa de alimentos, precisa... Então, esses alimentos gravídicos, eles são destinados ao quê? A esses alimentos, é, uma alimentação especial, é, um exame, uma consulta. Então, esse, ela ajuiza uma ação e essa ação, realmente, ela pode ter direito a esses alimentos gravídicos que elas não necessitam do exame de DNA. Basta ter, né, indícios da paternidade, que claro que aí vai ser, depende de cada caso, né? O indício da paternidade depende de cada caso. Então, nesse caso dos alimentos gravídicos, realmente, vai ter essa pensão alimentícia independente do exame de DNA. E, nascendo com vida, a criança, esses alimentos gravídicos são transformados em pensão alimentícia. Muito bem, bem explicadinho as duas perguntas certinhas e tal. Muito obrigado, doutora Thaís Moreira, pela sua participação. Vamos para a segunda pergunta, então, tem muita gente querendo participar desse bate-papo. A doutora Thaís está trazendo agora uma informação, é a Sueli Machado que faz a pergunta agora. Se o meu companheiro cria o meu filho há muitos anos, ele pode colocar o nome dele no registro, doutora Thaís? Então, é uma situação que acontece com frequência. Com frequência que, às vezes, a criança ou tem já o registro em nome do pai biológico, ou, às vezes, não tem nenhum pai registral. Não tem nenhum pai que, na verdade, registrou essa criança. E, muitas vezes, o companheiro ou o esposo começa ali a ter uma relação de afeto com a criança, cria a criança, educa, essa criança chama ele de pai, ele chama a criança de filho. E, realmente, o que é que surge? Surge essa paternidade socioafetiva. Então, realmente, acontecendo essa paternidade socioafetiva, é também direito da criança, não só desse pai, mas direito da criança ter esse pai socioafetivo no registro. Agora, lembrando que, né, esse pai, que é o socioafetivo, ele tem direitos, mas ele também tem todos os deveres para com a criança. Então, uma vez ele separado da essa mãe, ele vai ser o pai da criança. Entendi. Porque, muitas vezes, ele assumiu essa responsabilidade. Então, realmente, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Que bom. O importante é que não se deixe a criança sem esse apoio, né, sem esse esteio, que é muito importante, né? E que todos os papais assumam, porque, no momento do bem bom, estava lá e depois não existe. Pode existir a ex-mulher, o ex-marido, mas ex-filho não existe. Não negligencie jamais, tá? A criança não tem culpa nenhuma disso. Se tem uma pessoa nessa história toda, né, doutora Thais, que não tem culpa de nada disso, são os filhos, né? Então, precisam de todo cuidado, de todo amor e de todo amparo para a sustentação, para que ele possa crescer e ser um homem decente. É o que a gente espera. Muito bem. Doutora Thais Moreira, mais uma vez, um abraço. Boa tarde. Prazer ter ela conosco pessoalmente hoje aqui, para a gente debater um assunto muito importante. Parabéns e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece mais uma vez essa parceria, doutora Thais Moreira, que é subdefensora do Estado de Alagoas, vindo aqui pessoalmente para debater um assunto importante. É o Fala Defensor, prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o fenômeno. E o Disque Defensoria está aqui, ó, 1, 2, 9, nos dias úteis, das 8 às 2 da tarde. Se precisar, pode contar com os defensores que estão à sua disposição, tá bom?